Você é louco. Kawan Vitor, salve gordinhos lindos, estou apaixonado pela minha melhor amiga e se pá não é recíproco, o que eu faço? Manda um salve pro Kawan de Londrina, rapaziada daqui curte vocês demais. Rapaziada de Londrina... Mano, eu tenho certeza que aí eu e o Igão vamos dar várias dicas completamente diferentes, mano, isso vai ser muito legal. Ó, vou falar sério pela primeira vez, mas você de Londrina... Kawan de Londrina, tamo junto, fala pra rapaziada de Londrina aí parar de fazer vídeo fake e ó... Que estranha. Não, de tudo nada, gratuito. É só vídeo fake lá. Eu sei, mas os caras estão todos milionários, foda-se. Com vídeo fake. Vamos começar a fake aqui. Então, mas tem que tirar onda de alguma coisa. Que isso, mano. Vamos ser fake. Ó, Kawan, você ama a sua melhor amiga, irmão. O que você tem que fazer é falar pra ela, mano. Ah, e eu concordo com você. Tem que chegar lá e falar assim... Essa parada de... Nossa, eu tô afim de uma... Não, você chegar pra uma pessoa que você nunca falou nada com ela e falar... É a melhor amiga dele. Ele tem uma conexão com a mina. Criado. Você vai assustar a mina. Não, calma aí. Se ela nem sabe de porra, não precisa chegar. Te amo. Não, não é assim. Não tô falando pra chegar, mas... Primeiro que amar uma pessoa antes de você ter muita coisa é uma coisa meio de novela. Ai, eu tô apaixonado. Você não ama seu melhor amigo? Amo. Tá, mas às vezes o cara começou a amar e passou desse amar só de amigo, entendeu? É, é uma paixão, caralho. Quem está apaixonado vai chegar nela e falar assim, ó, então... Eu não sei como faz isso. Faz tempo que eu fiz a última vez. É, eu faço isso recentemente. Olha... Como? Recentemente. O negócio é o seguinte... Ah, você fica mentindo pro povo? Não. Então você tá amando? Não. Então, como é? Você tá confuso, então. Não, eu não sei o que eu... É porque eu não quero me complicar. Mas... Não quero me complicar aqui, porra. Mas é, não tem como você chegar pra garota e falar, ah, te amo. Não, não vai chegar assim direito. Mano, você tem que pescar. Você tem que saber se a mina tá... Porra, como que tá o bagulho. Ah, mas o que vai fazer? Aí, do nada, você vai dar uma piscadinha? Não. Vai chegar nela e falar assim, ó, moça. Não sei o nome da pessoa. Pô, sabe que eu gosto muito de você, né? E... Eu acho que nós somos como amigos, né? Entendeu? Não, eu acho que, mano, do seu jeito. Não tem jeito certo. É do seu jeito, mano. Foi do seu jeito que você conquistou a amizade da pessoa. Mano, mas, tipo, se vocês são aqueles amigos, amigos, chega com calma, mano. Porque, às vezes, a menina, ela realmente não te olha com esses olhos. Então, se você chegar pra ela e falar, ó, sou louco. Ou... Ela vai se assustar. Ou ela olha com esses olhos... E ela não fala. Porque eu acho que deve ter uma fita de, tipo, quando eu sou o melhor amigo, quando eu sou o amigo muito próximo, ele fica assim... A chance de eu falar e a pessoa... Pá, fica meio pá. E eu perder essa amizade? Pode ser grande. É muito grande. Então, o que eu pode... O que eu conselho o humano a fazer é chegar, fala, mas fala assim... Mano, se você achar que nada a ver, eu não quero perder a sua amizade. Eu gosto muito de você, quero ter você como amiga, mas... Talvez eu queria tentar te dar um beijão na boca. Não, 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 câmera. O que você achou? Sim, positivo, né, porra? Ele nem ouviu. Positivo. Tá, não, tô com o fone no ouvido. Ele olhou pra você o quê? Não, sim. Claro. Claro. Eu acho que é o seguinte, vai aos poucos, não chega pra ela e fala, te amo. É, não chega pra ela e mostra a cabeça da rula. É, e nem te amo. Vem que esses bagulho de te amo é muito tiquititas, viado. Você chegar pra pessoa e eu te amo. Calma. Como que você... Não, a sua mulher, namorada, é da hora você amar. Tô falando... Mas eu falei pra ela que eu amava ela e a gente não tinha muita coisa não, filho. Não, da hora, mas você não tava já com alguma coisinha. Porque, tipo, às vezes a pessoa nem tá esperando, você chega pra ela e fala, te amo. Ela fala, eita, porra, que emocionado. Pera aí, tá me assustando. Não. Se eu... Se é uma mina que nem fica comigo, chega pra mim e fala, eu te amo, Tiago. Ah, não. Eu falo, vixe. Mas não pode ser assim. Calma aí, filho. Tem que ser, ó, despretenciosamente, você vai chegar no WhatsApp, vai chegar no WhatsApp dela e fala assim, Pô, e aí, boa noite, hein? Ela vai conversar de qualquer coisa que você... Não, você viu fulano, não sei o que. Ela falou assim, é da hora, a gente podia dar um beijão na boca, né? Ha, ha. Aí, sim. Aí, dependendo do que ela falar, tipo, ela ri ou assustar, você fala assim, Ô, tô zoando, você é louco. É. Essa é a melhor tática. Joga uns verdes. Joga uns verdes. Não vai com essa parada de, ai, vou levar flor pra ela. Não, calma. Joga uns verdes. Vai ver no terreno. É isso que eu tô falando. Vai ver no terreno. Se você ver que pá, pá. Se você... Se ela se assustasse, você falasse... É isso que o Guilherme falou. Calma, pô. Eu tô brincando. E o Flávio lá, aquele moleque que você gosta? Como que tá? É, entendeu? É essa, cara. Mas, mano, não fica na friendzone. Friendzone é a pior coisa que tem no mundo. É. Você tem que falar. Tem que falar. É, apaixonado. Tô gostando disso aqui, hein? Tô gostando disso aqui. Pode ir pra próxima. Daniele Costa. Meu namorado não larga o código. O que fazer? Manda um beijinho pra ele, Felipe. O que fazer? Felipe. Felipe, tamo junto. Ou você joga coelho ou você aguenta, mano. Entendeu, parça? O bagulho é o game. Ah, então? Não, mano. Mas se você namora, você se fodeu, mano. É, 50% você tem que dividir o seu tempo, mano. Cara, tenta inserir a mina no bagulho. É, ou você insere ela, ou você fala. Bebê, porra, vou jogar um pouquinho, mas daqui a pouco você vai. Leva uma coisa pra ela comer. Ou seja esperto. Ou seja esperto, né? Faz uma presa com a mulher. Na hora que ela fica muito feliz. Pô, passamos um tempinho junto e fala assim. Ô, amor, será que eu podia jogar um pouquinho ela de código com os meninos? Então. Porque você tem que ter ideia que quando você namora, você vira um otário. É, caralho. Você vira um gato, você vira um mandado. Um pau-mandado do caralho. Mano, não adianta você falar assim. Eu namoro, eu sou pau-mandado. Todo mundo que namora é pau-mandado. É. Todo mundo. Pode ser em diferentes proporções, mas todo mundo que namora é tanto homem quanto a mulher. É, pau-mandado. É, caralho. Eu sou um pouco mais. Porque você dá 50% da sua vida na mão do outro arrombado. E é isso, é uma troca, mano. Então, se ele tá sendo arrombado, que não tá te dando atenção e fica no código o dia inteiro, dá um tapa na cabeça dele e fala, ô filha da puta, dá uma moral aqui também, hein, que eu sou gostosa. E aí? Vai ficar jogando com esses nerds de bosta aí ou vai dar uma chupisca aqui com nós? Então, também tem que ser assim, filha. Senão você fica só, ai, me dá atenção. Esse choro amiguinho, o homem se irrita. O homem gosta de porra, amor. Vamos fazer alguma coisa. Propõe, não fica fazendo charminho. O homem não sabe charminho. O homem tá jogando ele, olha pra você, você tá com a cara feia, ele fala, ah, chata pra caralho. Agora, se você chegar, amor, na moral, lançou um filme, amor, da hora, vamos lá, depois a gente faz uma penetração. Vai ver se ele não vai. E se ele negar, larga o homem. É. Entendeu? Para de fazer charminho, mulher. Chama ele pra ver um filme, chama ele pra fazer alguma coisa. Você vai ver se ele não vai. Agora, se você ficar reclamando, ele vai falar, ah, mano, é melhor ficar no game. Dá uma bucetada na cara dele, vê se ele acorda. Dá um chave de grelo na cara dele, pra você ver. É sério, mulheres, avançam. Parem de reclamar, parem de ficar com o braço cruzado. Chave de grelo? Parem de ficar com o braço cruzado do lado do cara que tá jogando o game. Ele vai jogar, ele vai ficar mais puto, vai jogar mais puto e ele vai jogar melhor. Porque ele tá estressado e ele vai matar mais. Então já chega dando uma gravatada de grelo nele logo. Eita porra, peraí. Falou, rapaziada. Daqui a pouco eu volto. E os amigos sempre vão estar lá. Eita porra, peraí. Eita porra, peraí.